Só que a fila tá enorme, olha isso, o aeroporto está lotado Nosso voo tá atrasado, né? Tá atrasado meia hora Bom, gente, é real, o aeroporto acabou de fechar Estamos indo embora, gente, começamos esse vídeo aqui, indo embora Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Mas estamos voltando pra mansão também, né, Rafa? Sim, estamos voltando pra mansão Eu tô voltando pra mansão, por quê? Também Tiveram reforço, meus amigos Tiveram reformas tem três meses, praticamente, que a gente não vê como tá a mansão Estamos indo agora pra lá Eita, aí é sempre um barulhinho, né? Mas, gente, nós estamos aqui com Orlando e hoje a gente tá indo embora Estamos indo embora Tem bastante coisa pra acontecer nesse vídeo, por quê? A gente tá saindo daqui 10h e 4h, mas esse horário a gente ainda nem chegou no Rio de Janeiro A gente nem chegou no Rio de Janeiro amanhã Então tem um dia que a gente vai ficar gravando aqui pra vocês e vocês vão ver toda essa aventura Agora nós estamos aqui em Orlando, tchau Orlando Depois de três meses eu não quero ir embora não, eu não quero não, tá bem? Tchau, gente, tchau Nosso último dia, eu tô desde ontem falando isso Nosso último dia, estamos indo embora Daqui, vamos passar o roteiro pra eles Daqui a gente vai para Nova York De Nova York hoje é pra São Paulo De São Paulo pegamos um voo direto para o Rio de Janeiro Rio de Janeiro? Tchau, tchau, tchau Tô falando que tá frio no Rio, né? Tô falando que tá frio Aqui tá calor Aqui tá muito quente, eu vou sentir saudade, eu acho, desse calor, assim, desse tempo Porque aqui só se conhece oito horas da noite Aqui tem um sol diferente Um céu diferente Mostra o céu aí, Felipe Olha só, gente, olha isso daqui Olha esse céu aqui, tem uma tela, né, gente? Aqui, mas olha esse céu É maravilhoso, né, Rafa? É, a coisa mais linda do mundo A gente já quer voltar, galera É, isso é verdade Então, já aproveita Comenta ideias de vídeos Pra quando a gente voltar Ah, Rafa e Luiz Vocês não mostraram tal coisa Queria ter visto Comenta aí Que aí a gente vai anotar Pra próxima vez que a gente voltar Fazer todos os vídeos que vocês quiserem Já fez bastante Não fez mais Tem muita coisa Mas dá uma saudade, galera Porque a gente passou tanto tempo aqui Que a gente já, né Viu a nossa casa E olha só Nós temos bastante malas, né? Porque uma viagem de três meses É muita coisa É muita roupa Então, ó Estamos levando todas essas malas Para o Brasil Tá tudo pesado Tudo pesado Nós temos aqui Uma mala que é minha Segunda mala que é minha Terceira mala que é minha Quarta mala que é minha Quinta mala que é minha Sexta mala que é da Rafa Essa daqui é da Ju Minha irmã Não, essa daqui também é da Ju Da minha irmã Eu falei errado Falei errado Essas duas são da Rafa As duas é azuis As duas é azuis Porque vocês sabem que a Azua é minha cor favorita E aí essa pequenininha aqui do Luiz Pequenininha da Ju Essas vão dentro do avião E ó A gente produziu muito lixo nesse período A quantidade de lixo, gente É incrível E olha quem jogou muita coisa fora Jogou muita coisa fora Tinha muita coisa ainda Que foi jogada fora já É, ó Ai, gente Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Sei lá Um docinho Sempre fica alguma coisa assim Pra trás também A gente fica triste com isso, né? Ih, você vai deixar esse negócio Até a lata, né? É, gente É triste A hora da despedida É sempre triste Porque a gente não pôde levar as comidas, né, galera? Então, tipo assim Algumas coisas sobraram Mas não tem o que fazer Eu acho que o pessoal que, tipo, vem limpar Eles pegam o que tá Ah, tomara, né? Que eles aproveitem o que tá novinho Mas agora tem que acordar a minha irmã Porque ela já acordou Só que ela voltou a dormir Caraca, caraca Ela tá dormindo, hein? Ela tá dormindo sim, gente Ela tá dormindo Agora a pessoa tá acordada Ela levanta Ah, ela levanta Não fala comigo Não fala comigo que eu tô acordada Não fala comigo que eu tô acordada Toca, Rafa Antes da gente levar as coisas pro carro A gente tem que ver se a gente não esqueceu alguma coisa Uma olhada rápida pra gente ver se não esqueceu Ih, ó Rafa já viu que esqueceu ali É Sabe uma coisa que eu esqueci? O quê? Eu não bati filme pra ver Eita Vou tentar baixar no aeroporto Aqui tem algumas outras list que a gente deixou aqui É, eu não gosto de deixar assim, gente Sinceramente, imagina o que eu dou Essa bagunça aqui É a do Luiz Eu não gosto de deixar bagunçado Porque quando mais tá bagunçado Parece que o nosso olhar fica muito difuso E a gente não consegue ver Essas coisas aqui A gente já dá pro pessoal Com o nosso amigo em Orlando Só que a gente não deu E acho que nem vai dar tempo de passar lá pra ela pra eles Não vai dar tempo Porque a gente tá atrasado E olha só Pra quem viu o vídeo do Motorhome Quem tava acompanhando a nossa saga Desde do início A gente já dá isso aqui pra Sofia E elas também gostam muito de Motorhome Só que a gente não vai ter como Porque a gente vai ter que sair daqui 10 horas Já vai dar 11 E a gente tá uma hora atrasado A gente não fez check-out ainda Porque deu uns rolos aí E a gente começou a fazer outras coisas Vamos ver aqui nessas gavetas Vamos ver Vai que a gente colocou alguma coisa Eu não lembro aí Nada Aqui também nada, né Rafa? Aqui nessa gaveta Na sua parte ali Alguma coisa? Nada? Nada Por mim eu estaria levando essa manteiga aqui Que a gente amou Eu também Nossa, que maravilhoso Vamos filmar aqui Só pra gente lembrar depois Nossa, gente Muito bom E ela não é manteiga É óleo de canola Mas tem gosto de manteiga É muito bom Muito bom E aí eu queria levar tudo, né? O biscoitinho Você levou seu biscoitinho? Tô levando Eu vou levar essa bolsa aqui pro avião Pra comer no avião Ai, meu amor Você tá levando pouca coisa realmente, né? Eu tô levando três malas grandes Uma mala pequena Uma mochila Ainda essa mala de comida Bom, vamos colocar as coisas no carro Mas calma aí Tem que pegar O que eu ia estar junto Ih, é A Ju também tava aqui É ela que tá aqui? Não É um banco É um banco Esse banco não tava aqui, tá? Não sei Será que ela já acordou? Eu não sei Eu sei que tem um biscoito ali no quarto dela Mas tudo bem Irmã? Mas eu tô aqui Eu vou levantar e vou colocar as coisas com você Vitor, bota uma legenda que eu não sei nada Se você entender Mas eu tô aqui Eu vou levantar e vou colocar as coisas com você Nada Vamos colocar as coisas no carro que já tá na hora e a gente já tá atrasado, né? Vamos, 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 vamos Ah, tem também na nossa mala Fidget toys Milhões de fidget toys Milhões Ai, gente Tão cruel que a gente vive Vamos levar as coisas pro carro, bora Não tem Disney no Brasil nem Universal Gente, tô aqui, ó, suada Acabamos de colocar todas as malas no carro Foi bem difícil A gente nem conseguiu gravar pra vocês de tão cansativo que foi Mas primeiro passo das malas, check Agora o próximo passo é entregar o carro Tirar todas as malas da mala Entregar elas pra pessoa responsável que vai despachar as malas E outra coisa, antes da gente ir pro aeroporto a gente tem que parar no posto pra abastecer o carro Então temos que abastecer pra entregar com o tanque cheio Então vamos fazer essa próxima parada agora Que é abastecer o carro Já estamos aqui abastecendo o carro, ó Colocamos 20 dólares Então, gente, se esses 20 dólares o valor não for o suficiente pra encher o tanque A gente vai ter que ir lá colocar mais Pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai ter que colocar mais sim Tem que encher esse pontinho aqui, ó O P ali, tá vendo? O F Próxima parada, então posto do aeroporto Gente, olha só, a nossa mala recebeu uma placa de super pesada E, gente, a gente teve que pagar mais 900 dólares Tem noção disso? Pra conseguir despachar as nossas malas Então é melhor trazer mais mala do que mala pesada É melhor pra gente ter comprado mala Mas se a gente comprasse mala, a gente também ia gastar dinheiro Mas a gente pelo menos ia ter uma mala, a gente precisava vender depois O ideal é cada um ter três malas, certo seria isso Mas agora já era, né? Vambora Galera, agora nós já estamos na fila, né? Essa fila que leva pra gente poder passar pelo raio-x Ver se a gente não tá com nenhum metal, nada assim, ó Estamos aqui com as nossas malas que restaram Que é a minha mochila, meu casaco E a minha malinha, a Ju também, mesma coisa E o Luiz também, gente Só que a fila tá enorme Olha isso, o aeroporto está lotado Abarrotado Tá maior que a fila do parque Assim, se a gente não tivesse chegado aqui cedo A gente poderia perder o voo Porque tá muito cheio, muito cheio Gente, nós não sabíamos Mas nós temos direito a um lugar Que dá direito a comida, né, Lu? Isso é a melhor coisa do mundo A gente não sabia que a gente tinha direito a isso A gente ia comprar comida Aí, do nada, a gente viu o United Aí a gente falou, ué, a gente vai de primeira classe, né? Então, vamos ver se a gente tem acesso A gente não sabia A gente passou nenhum negócio se a gente tem acesso Sim, e olha só, galera, ó Tem frutinha, mix de frutas Tem suquinho, tem biscoitinho Tudoinho Meu Deus, olha isso Ah, meu Deus, eu vou com certeza pegar isso aqui Com certeza eu vou pegar Isso aqui é Nutella com maçã Eu adoro maçã Eu gosto de Nutella também Mas eu peguei aqui, ó Pegou biscoitinho, amor? Biscoitinho, dois biscoitinhos que eu peguei Vamos ver o que tem mais aqui Tem pipoca Gente, maçã Meu Deus, irmã, eu vi que tem Nutella Eu vi que tem Nutella A gente tá aqui chocado, cansado Mas queijo chegando ali Galera, tem um bar também Pra que a gente não bebe Tem uma sala aqui Desculpe, Kids Olha só, gente, que nós pegamos O refrigerante também é incluso Luiz já tá com a batatinha dele, né, amor? Já tá comendo E, ó, peguei queijinho E a maçãzinha que eu falei pra vocês com Nutella Ju também tá aqui com os itens dela Toda feliz A carinha dela Eu sou Estamos muito felizes Porque a gente, realmente, galera A gente não esperava Só que aí a gente procurou saber E estou muito feliz Que a gente ia comprar comida E agora a gente vai economizar Então bora comer Olha só, gente, já estamos aqui na fila, ó Na porta aqui de entrada para o avião Nosso voo tá atrasado, né? Tá atrasado meia hora Meia hora Então a gente... Então a gente tem que esperar, né? Tem que esperar Mas a gente tá aqui no primeiro lugar E, ó, daqui a pouquinho Entraremos no avião Será que o nosso avião é aquele lá, ó? Tem o avião ali, ó Galera, a gente tá sentado aqui No chão já mó tempão E o nosso voo tá muito atrasado, gente Muito atrasado Tipo assim... Era pra ter saído 4 horas São 4h20 e ninguém entrou no avião E o problema é que, tipo assim Com o horário certo O nosso voo era pra chegar lá 7 horas E o nosso voo pro Brasil Era 7h20, né? Que a gente tinha que embarcar Só que agora eu não sei mais Porque se a gente vai chegar depois de 7h20 Já era Pra atrasar tudo, gente A gente tá aqui com muito medo Nós somos os primeiros pra poder entrar, né? E, assim, ninguém fala nada O tempo tá horrível também Tô com muito medo de ser nas semanas Não, eu também tô com medo Porque, realmente, o tempo tá bem estranho Não, eu vou tentar mostrar Não dá Porque tá contra a luz Mas o tempo tá, tipo, bem nublado Com umas nuvens bem, assim Cinzas escuras Cinzas escuras Cinzas escuras Quase pretas Então tá dando medo É, galera Se o voo ficou cancelado Ferrou A gente não tem mais casa Não tem mais hotel A gente não tem mais nada Será que a gente vai conseguir chegar na mansão? Agora nem eu sei mais Bom, gente É real O aeroporto acabou de fechar Por causa do mau tempo Todo mundo agora realmente se aumentou Olha isso Como é que tá É... Eu não entendi muito bem o que a moça falou Tem algumas pessoas fazendo uma fila ali Não sei se é pra trocar passagens A gente não sabe É... A gente não sabe se vai conseguir voar hoje Enfim Tô... Tô tenso, sabe? Não... Não gostaria de ficar aqui desse jeito Mais uma noite Queria voltar Mas... Não sei o que vai acontecer Sabe assim Enfim Quando você não sabe nada Meio Eu não sei Eu não sei nem E olha só, gente O tempo tá assim, ó Tô chegando bastante Tô vendo que não tem ninguém ali trabalhando É isso, né? Olha o barulho Não tem nenhum avião decolando Nem pousando Aqui, ó Tá falando que vai partir 5 horas Mas nem... Nem fizeram nada pra partir 5 horas Galera, estamos no avião Estamos no avião, ó A chuva diminuiu muito E entramos no avião Só que foi aquilo que eu falei, né? Do horário Olha que horas são aqui agora 5 e 55, gente 5 e 55 Enfim Eu acho que não vai dar tempo Olha só, gente Acabei de receber esse pãozinho aqui Que é com frango e queijo O Lu estava ali dormindo E também deixaram essas duas águas aqui pra gente Gente, nós perdemos o voo, né? Infelizmente o avião não pousou a tempo O outro voo que era pro Brasil Ele tava atrasado A gente achou que ia dar tempo Mas não deu tempo E a gente vai ter que pegar um voo amanhã 8 horas da noite Ou seja, a gente vai passar um dia aqui A gente tá em New York Que fica em New Jersey É próximo de Nova York E enfim Tô cansada A gente voou 3 horas 2 horas e meia Não lembro E eles pagaram um hotel pra gente A gente vai pra um hotel E é isso Vamos ver como que vai ser Gente, olha só como é que é um pouco Aqui do aeroporto de Nova Jersey É, gente Agora a gente vai pra um hotel, né? A gente teve que escolher Eles deram 3 opções de hotéis Os hotéis são aqui perto E pelo que a gente viu no papelzinho A gente tem transporte gratuito até o hotel E eles também deram um vale de 40 dólares pra cada um Pra gente comer lá no hotel, né? É, comer apenas no hotel Até amanhã É, isso é legal Mas eu falei pra Rafa Que ele ia pegar um hotel na Times Square Só que a Rafa não quer Porque é um pouco mais longe Então vamos lá Vamos pegar o nosso caminho Tá falando que a gente tem que pegar um trem Na estação P4 Eles deram esse papel aqui A moça da companhia aérea Era super ignorante Mas fazer o que, né? As pessoas meio boladas aqui da companhia Mas vamos embora Vamos lá Bom, gente Já estamos aqui Hoje a gente vai pegar um trem, né, Rafa? Um trem chamado AirTrain Só que tá escrito ali, ó Que tá atrasado Ou seja, deu ruim, Rafa Mais uma coisa atrasada aqui de novo Tá tudo atrasado Mas dessa vez tem bastante tempo, né? É, agora tem um dia Ó, chegou, chegou, chegou Vamos lá Aqui, gente, ó O pessoal tá saindo E a gente vai entrar Tá fora de serviço Não é esse, galera Bom, gente Agora estamos aqui do lado de fora Já pegamos o trenzinho Ele era bem pequenininho Bem apertadinho E a gente tá esperando uma van E o moço falou que tá vindo de lá E é uma van tipo essa daqui, ó Tá vendo? Que vai levar a gente direto pro hotel Tá, vamos chegar aqui no hotel, gente Olha como é que é aqui, ó Agora a gente vai pegar o elevador Pra conhecer o nosso quarto Vamos lá Bonito, ó, bonito Primeiras impressões Já tem uma cama Ah, não dá pros três dormirem aqui Assim, dá, mas vai ficar muito apertado O problema é que eu tô com fome, né? Tem que arrumar uma loja pra comer Não, mas ele deu dois opções Pizza ou pizza Ai, que incrível Que incrível Temos duas opções de pizza Não, né? Vai de frango Franguinho, amor Maneiro, ó Que ele é pra dar Sonic Mas, Rafa, eu acho que a nossa aventura Pelo menos essa parte tem que continuar amanhã O vídeo já tá muito longo Então pra quem tá curioso no que vai acontecer com a gente Amanhã a gente vai continuar aqui no canal Seis horas A gente vai continuar mostrando o que vai acontecer, né, Rafa? Então nós vamos terminar esse vídeo por aqui Porque esse vídeo saiu totalmente do esperado A gente vai mostrar um voo pra vocês Eu vou mostrar a volta e tal Só que não deu Foi assim, aconteceu Que é a nossa vida mesmo É que a gente mostre pra vocês Então, é, muita gente fica pensando Ah, dá tudo certo, ó Nem sempre dá tudo certo A gente tá mostrando aqui pra vocês Mas a gente tá tentando levar da melhor maneira possível Então amanhã, seis horas Tem a continuação O que será? Como vai ser a nossa noite aqui, né? Vamos conseguir pedir comida? Vou mostrar tudo no vídeo de amanhã Pelo menos chegamos e estamos num hotel A gente nem sabia se a gente conseguiu um hotel Mas conseguimos, Rafa Conseguimos Conseguimos um hotel Estamos bem instalados Com saúde Isso que importa Isso que importa Então até amanhã O mesmo horário Quem sabe a gente não vai voltar na Times Square de manhã, Rafa? Quem sabe? Ninguém sabe Bom, ei, a Rafa tá falando aqui Mas eu vou tentar conquistar a gente Pra levar você lá também Bom, gente, deixa o like aí embaixo Comenta o que vocês acharam dessa aventura E amanhã continua seis horas Deixa o like Um super beijo E até amanhã Tchau Tchau Tchau